Oi, oi Bloxies, eu sou a Bloxie Mila para mais um vídeo de trocas de adoption aqui no canal, no vídeo de hoje. A gente vai trocar esse novo pet, esse dinossauro lendário, e Neon, a gente vai saber o que estão ofertando por ele. Esse aqui é o último que faltava, eu vou pegar ele, né? Como que é o nominho dele? Deixa eu ver, ele é o Dimorfodonte, gente. Então a gente vai ver o que estão ofertando por ele e a gente vai trocar. Eu, particularmente, não achei ele bonito, mas ele é o lendário da atualização, então acredito que ele tenha mais valor do que todos os outros dinossauros. E ele está muito difícil de conseguir, né, galera? Eu acho que ninguém conseguiu ele hoje ainda. É, aqui pelo menos ninguém conseguiu, ninguém conseguiu. Até porque para comprar o fóssil dele, a gente tem que pagar Robux, né, gente? É 250 Robux, 5. Ou seja, para fazer ele inteiro, que são 20, a gente tem que pagar 1.000 Robux, que é o preço da gente comprar ele aqui inteirinho, 1.000 Robux. Certo, então para fazer Neon seriam 4.000 Robux, né? Ou você fica farmando e trocando, né? Queimando o seu inventário aí, trocando, tentando conseguir 4 deles, né? Não sei o que estão ofertando por ele, a gente vai descobrir. Agora a gente vai, galerinha, vamos lá. Vamos de helicóptero? Vamos, 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 vamos. Vamos de helicóptero. Pronto, chegamos. Nossa, que rápido. Vamos de caminho de dinossauro. Hã? Vamos para onde? Vem, Mila, vem de caminho de dinossauro, vem. Tá, o Natan, o seu brachiosauro é Neon, ele tá lindo. Só que o anquilosauro usa mais, né? Não, o anquilosauro não tem. Agua! Tá, Natan. Gente, o Marte, ele fez o Velociraptor Neon. Quando o Marte aparecer por aqui, eu mostro pra vocês o Velociraptor Neon, como tá bonito. Eita, gente, eu tenho que dar poção de adulto. Pera, já volto, vou deixar ele adulto. Gente, ó, terminei de deixar o Dimorphodonte adulto. Galera, o Marte fez o Brachiosauro Neon super grandão. Olha que fofo esse pet. Olha aí, gente, não. Fiquei pro escuro. Gente, esse pet é o mais lindo de todos. Vamos pro escuro. É escuro aqui, né? Mas olha... Meu Deus do céu, gente. Que pet perfeito, gorducha enorme. Ele tá líquido, Marte. Mostra o Velociraptor, Marte. Olha o Velociraptor do Marte Neon, gente. Ele parece de lava, né? Ele tá dormindo. Os pets de lava. Olha ele dormindo, que fofinho, gente. Não parece, isso que eu ia falar. Olha. Olha ele... Olha, gente, ele vermelho com a... Ah, eu gostei. Super gostei desse pet. Foram os meus dois favoritos. Tá. Vamos fazer esse daqui agora, esse Dimorphodonte Neon. Né? Vamos pegar ele aqui. Cadê Di? Ó, mais outro aqui, adulto. Queria agradecer mais uma vez ao Adopt Me, que nos deu esses pets. Parabenizar a Yas Sunshine, que ganhou na live. Um pet desse aqui, Neon. Eu não sei se ela ficou com o pet ou se ela trocou. Depois eu pergunto pra ela. Vou perguntar pra ela. Gente, ele tá pronto aqui. Eu vou dar uma poçãozinha, porque eu sempre acho que... Quando a gente dá uma poçãozinha, ele dá uma valorizada. Eu vou dar a poção de voar, porque... Ele voa, né, gente? É um pet de asa que voa, então... Eu vou dar uma poçãozinha. E a gente vai pro servidor de troca. Ó, 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 ó. No vídeo de hoje, eu tô aqui com os meus amigos Cacá, Marte, Natan, Luca, Adrien, Diogo, Mugrilo... Ai, pera, tem mais alguém aqui? Vitinho. Vitinho? Vitinho tá mudo. É isso? Falei o nome de todo mundo? Falei, gente, eles vão me ajudar com as trocas. Se eles acharem que vale... Eu já falei o nome do Di. Se eles acharem que vale, galera, eu vou trocar, tá bom? Na verdade, eu quero trocar. Pra ser bem sincera, não gostei muito. Esse pet é lendário, é o mais valorizado de todos, né? Porque ele é o lendário da atualização. Mas eu achei o Velociraptor e o Brachiosauro mais bonitos, né? Mas vamos lá, gente, vamos ver o que é que eu troco por ele, tá bom? Let's bora, gente! Let's bora! Let's bora! Bora! Gente, primeira oferta, vamos ver o que vão ofertar no nosso... De Morphodonte Neo. Vamos ver. É do jeito nada, né? É, por enquanto nada. Gente, demorar muito, eu declino, tá? Eles querem conversar. Eu vou aproveitar, gente, e vou tirar o trequinho. Ah, vamos ver. Eu tenho que tirar o trequinho da minha cabeça, porque muita gente vê o negócio de influencer e fica aquele... Olhem, gente, uma tartaruga, né? Olha! Tartaruga, né? Olha! Já comecei o trequinho. Ai, gente, é uma boa troca. Tô super tentada a trocar, gente. Nossa! Meu Deus! Minha troca, porque assim, todos os vídeos de troca, quando a gente recusa o Velociraptor, a gente se arrepende no final. A gente se arrepende, né? Esse vídeo vai ter três minutos de vídeo, será? Vai ver se é flex. Bora ver se é flex. Tô esperando um pouquinho. Tá, troquei. Peraí, calma. Calma, vamos ver. Meu Deus! Será que é flex? Acho que não, acho que não. Vamos lá! Vamos ver. É flex. Ai, que ótimo! Meu Deus, né, viu? Mas, pelo menos, a gente não ficou, vai ficar o resto do vídeo assim, ai, meu Deus, devia ter trocado, né? É. Tá, então vamos pra próxima. É. Gente, King vai ofertar. Vamos ver o que King vai ofertar no nosso Dimorfodonte Neon. Um polvo Neon R. Tá adicionando? Não, não. É, adicionando. Tá caçando. Tá caçando um shibaíno. Um boi, Neon. Se for Neon, né? Acho que ele tá escrevendo. O que é isso? O que é isso? Ô, meu Deus, por que que tem estrela no seu nome? O povo quer conversar. Não, né, gente? Pelo povo, só pelo povo não, né? É, não. Não, tá. Então vamos ver mais ofertas. Será que eu boto a barraquinha? Acho que eu vou pôr minha barraquinha também. Ó, tem um Robodog Neon pra trocar na barraca. Tem um bate-chocolate. O pessoal tá até usando. O pessoal tá usando essa barraquinha. Ó, tem um pessoal trocando aqui. Acho que eu vou colocar aqui minha barraquinha também. Vamos ver, gente. Mau Mau vai ofertar no nosso pet. Vai, Mau Mau. Ah, não. Um gatinho mega não. Eita, Mau Mau. Mau Mau é igual miau. Ô, Mau Mau. Não, Mau Mau. Um gatinho mega. Não, Mau Mau. Não. Quatro mil robôs. Não, Mau Mau. Sorry. Obrigada, mas não. Ivy vai ofertar, gente. Vamos ver o que Ivy vai ofertar no nosso Dimorfodon Neon F. Ah, ela vai ofertar conversa. Ivy, você... Ah, ela quer conversar. Ah, moça. É. Ela quer conversar. Vou perguntar. Do you have offer? Oh, meu Deus. Eu sou um fã. Vamos ver se ela vai ofertar no nosso pet. Eu sou um grande fã. Ela vai ofertar, gente. Vamos ver. Ok. Eu vou botar ok. Ok. Vamos ver o que ela vai ofertar. Tá procurando o boi. Gente, gente, procurando esse negócio, não vai prestar. O boi mega neon. Ah, ela colocou um pinguinzinho FR dourado. Ah, prestou, Mila. Que lindo. Coruja invernal. Não. Não. Gente, o bicho de pata. Gente, eu vou botar um pinguinzinho FR dourado. Eu vou botar. É TY, but no. Né? Eu sou educada. Não, gente. No. Thank you. Vamos para a próxima trete. Amirbei. O que a Amirbei vai ofertar no nosso de Morfodon? Gente, o povo tá ofertando. O problema é que... O problema é as ofertas, né? Uma kitsune neon. Eu acho super bonita. Ai, um branco e um sal do neon. Mais um batinho. Um batinho do sol lá. Solar. Solar. Ah, gente. É legal. Mas não vale. Porque, gente, primeiro, a kitsune, ela não vale quase nada, né? Ah, mas ela é linda? É. Ela é bonita. Ela não vale quase nada. O Diogo falou que não vale também. O do meio, ele é bonito, mas é comum, né? É, não. É fácil de fazer o do meio. Tá, eu não vou aceitar, mas eu gostei. Gente, eu gosto da kitsune. Eu acho a kitsune um pet lindo. Beberia, achei ela incrível. É muito bonita a kitsune. Não. Mas eu confesso que eu amo a kitsune neon. Acho ela maravilhosa. A Naki. Olha, mais oferta. Vamos ver se tem uma ofertinha boa. Vai, a Naki. É a Ana. Ana... 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 Ana que? Ana K. Ah, e um... Ó, um neon. Olha, ó. Olha, três negros. Neolendários. Neolendários. Gente... Ai, gente, eu acho que eu vou. E os três não estão mais no jogo. Os três não estão mais no jogo. É o dinossauro lendário novo. Eu iria. Ó, sabe por quê? Eu gosto de pets lendários de Ons. Porque eu gosto de dar de presente em live, entendeu? Em brincadeira. Ela aceitou. Eu aceito. Ela aceitou. Ela aceitou. Gente, troquei. Meus amigos... Ah, o Teddy chegou atrasado, o Teddy. Ó, gente, troquei pelo Acholote Neon FR, mais um Ratinho Dourado Neon FR, mais um T-Rex Neon FR, né? São 16 pets lendários, mais seis poções pelo meu lendário Neon, que eram quatro pets, né? Gente, olha, eu gostei da troca, talvez eu conseguisse melhor, talvez, mas a gente nunca vai saber, a não ser que a gente fique aqui horas tentando e a gente pode perder alguma troca boa. Gente, gostei. Esses pets Neons, como eu falei pra vocês, eu gosto de dar em live, em brincadeiras. Então, super curti, né? Vocês estão vendo aí que a gente trocou um Neon lendário por três lendários Neons, né? Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Descrevam aí se vocês acharam que eu deveria ter continuado a minha busca por uma troca desse pet, ou se vocês acham que valeu a pena os três Neons lendários pelo meu Neon lendário. Né? Queria agradecer a todos os meus amigos que estão aqui na Cal. Eu esqueci quem são todos. Cacá, né? Cacá, Adre, Marte, Luca, Diogo, Mugrilo, Marte, já falei, Vitor, Natan, né, gente? Gente, então, ó, já falei, Adre, já falei, já falei, já falei, já falei, já falei. Já falei todos. Gente, um super beijo pra vocês. Escrevam nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam que eu deveria ter continuado ou não. Ou se vocês gostaram da troca, né, gente? Bom, esses pets vão pra brincadeiras nas lives. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra participar de todas elas. Diversão garantida. Tô todo dia. Tô todo dia. Tô todo dia. Os meus amigos são espertos, gente. Beijo, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.